Doze, 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 doze produções Não é amor da minha vida E eu te amo querida Nunca vou te esquecer Nem que o nível aumenta a mulher Vou te tirar do capim então Vou te levar no talatona Aqui vais ter mais brilho que a Joana Latona Nosso amor é lindo Ninguém vai estragar Sempre vou te amar Vou te dar nele Vamos cuidar dele Naná, nosso amor é lindo Naná Naná, mulher como tu não há Contigo eu posso me gabar Teu mulher fiel e essa mulher para casar De presente te dou o mar Céu é lua e as estrelas A felicidade boa Ninguém vai estragar Naná, numé Oh, naná, numé Oh, naná, numé Nosso amor é lindo Ninguém vai estragar Sempre vou te amar Oh, naná, numé Vamos cuidar dele, nosso amor é lindo Na na, na na é, na na é Hummm, nós chegará Na na é, na na é, na na é Oh na na é, oh na na Oh na na, oh na na Oh na na, nosso amor é lindo Oh na na, ninguém vai estragar Oh na na, sempre vou te amar Oh na na, oh na na Oh na na é, oh na na Oh na na, vou te dar Oh na na, vamos cuidar dele Oh na na, nosso amor é lindo Oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Oh na na Tosse Produções Oh na na, oh na na Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 A CIDADE NO BRASIL